Ó, seguinte, aluguei duas vans aqui, porque hoje o Esconde-Esconde premiado vai ser no hospital abandonado. Quem quer participar? É isso então, vamos! Entrem! Vamos, galera! Acelera aí, gente! Bora, bora! Entra! Ei, 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 ei! Uhul! Vou de caminhonete. Só frente de mão! Bora, moleque! Vem entrando, vem entrando! Vem entrando pra nós! Arzinho gelou! Bora! Você tá abandonado, moleque! Chegamos! Chegamos, moleque! Bora, 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 bora! Bora, bora, bora! Bora animar! Fala, galera! Renato na área! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo de Esconde-Esconde premiado Valerabite! E dá o rei! Mano, é o seguinte, hoje Esconde-Esconde vai valer essa bike de Downhill nervosa! Mano, pra vocês terem noção, eu comecei meu canal com uma bike dessa! Não, mas... Era essa bike que eu comecei! Era essa? Oi, eu só não posso Downhill hoje junto com vocês, porque eu não tenho uma bicicleta! Agora você pode ter, meu amigo! Como vai funcionar? Estamos no Hospital Abandonado, realmente é um hospital que funcionou lá em 1990, e hoje está atualmente abandonado, é todo esse complexo enorme! E como vai funcionar, meus amigos? Prestem atenção, né, Zé? Eu tô aqui, hein? Vocês vão ficar lá atrás das vans, enquanto eu vou entrar lá dentro e vou esconder essa bike em algum cantinho especial! E aí, todo mundo vai entrar e vai tentar achar a bike, tá bom? Eu quero esconder a bike em algum lugar lá! Caraca! Quem achar primeiro, já... Mano, relou na bike é dele! É a bike inteira! Relou na bike, até viu a bike, né? Não, não! Quem pegou primeiro, começa a briga, mano, ó! Vamos supor, pega aqui, Léo! De um lado, tá boa! Pegou duas pessoas ao mesmo tempo! Tem um tutorial, ó! Pum! Nossa! Tipo, ah, mas eu vim primeiro! Não, não tem dessa, né? Mas não é muito difícil! Ô Marjo, cadê? Tá, não! Hã? Lí que espumar! É, tá bem violento! Tá bem violento mesmo, mas cara, que é um bagulho é violento! Então é isso, galera! Lembrando, quem tá patrocinando esse vídeo é a... Blaze! Isso mesmo, rapaziada! Então vamos lá explicar rapidinho como funciona a Blaze, e nós já voltamos! Bom, galera, antes de começar o vídeo, então, que só a Blaze pode proporcionar eu estar gravando esse tipo de vídeo, eu vou mostrar pra vocês como funciona esse site deles maravilhoso, que é o site da Blaze, que é uma plataforma pra você ganhar din-din, né? Ganhar um cascaio, né, mano? Então, é o seguinte, que é a plataforma da Blaze, tem vários tipos de modos de... jogo, tá ligado? Um dos meus modos favoritos, que eu mais gosto, é esse modo Crash. Tecnicamente, você coloca uma quantia e você tem que retirar o dinheiro antes desse gráfico crashar. Se crashar, você perde tudo. Então é muito importante você colocar um dinheiro que realmente não vai fazer falta. Porém, se quanto mais o gráfico sobe, você não retira a grana, subir e subir e você retira no momento certo, você ganha muita grana. Às vezes até multiplicar seu dinheiro, triplicar, quadificar, enfim. Já vi muita gente ganhando muita grana. Tem o modo Double também, que esse modo é bem mais simples de explicar. Porque, mano, tecnicamente você coloca uma quantia também. Se você escolher o vermelho ou o cinza e cair nessas cores, você ganha o dobro. Porém, se você for um sortudo e colocar no branco, vai, mil reais, você ganha 14 vezes o valor. Ou seja, 14 mil reais. Só pra vocês terem noção. Corra 20, 14 vezes mais. 10, 14 vezes mais. E assim vai, tá ligado? Tem muita gente ganhando dinheiro nesse modo. Também é o modo Miners, que eu cansei de explicar aqui no canal pra vocês. Que é um modo, né, tipo um campo minado, mano. Você tem que ir quebrando os quadradinhos aqui. Se estourar a bomba, você perde tudo. Porém, quanto mais quadradinho, você vai quebrando e saindo diamante, mais dinheiro você ganha. E aí, esse novo modo aqui que a Blaze imitou, que é o modo DICE, tá ligado? Que esse modo, tecnicamente, é um modo de dados, tá ligado? É um jogo de dados. Você tem que escolher aqui, ó, se vai cair no 25, se vai cair pra cima do 25, pra cima do 50, enfim, pra cima do 75. E quanto mais você joga pra frente, mais dinheiro você ganha. E quanto mais pro vermelho, menos dinheiro você ganha. Vou colocar aqui, ó, 500 reais. Então, ó, se eu jogar aqui no 25, ó, e cair pra cima do 25, eu vou ganhar aqui, ó, 130 reais. Porém, se eu jogar aqui no 75, eu vou ganhar 1.400 reais, ó. Vou jogar no 75, tô me arriscando aqui, mas bora. 1, 2, 3 e... Boa, moleque, cara! Ganhei, mano. De quentão, ganhei 1.500 reais. Obviamente, mano, que eu fiz uma parada muito arriscada. Porém, eu posso diminuir, né, galera? E ficar até mais seguro pra mim, ó. Vou descer aqui embaixo, ó. Pra ganhar, vai, 39 reais, ó. Ó, e pum, quase, quase que eu perdo. Mas, ó, deu certo, eu ganhei, 39 reais. E assim, esse modo funciona assim, mano. Tem como você escolher o quanto você quer ganhar e ali se cair no verde você ganha. Porém, se cair no vermelho, você perde, tá ligado? Lembrando aqui que quanto você mais mexe aqui, ó, mais o multiplicador sobe, ó. E quanto você mais diminui, o multiplicador desce. E também aqui no início, aqui da Blaze, aqui, ó. Tem vários também jogos aqui, ó. E o mais, um dos mais populares é esse daqui, ó. Light Roleta, tá ligado? Eu encontrei esse jogo aqui no, no cruzeiro que eu fui. É bem, é bem legal e eu aprendi a jogar lá. Tem como você jogar no vermelho ou no black. Ou escolher um número que você ganha, mano, 30 vezes o valor a mais. Eu vou colocar aqui, ó, 500, 500 de moeda aqui, ó. No vermelho, ó. Vai. Aí, ó. 3, 2, 1. E agora a bolinha é jogada na roleta, tá ligado? Tem, mano, vários tipos aqui. Vocês têm que aprender. Tem várias formas de ganhar dinheiro nessa roleta aqui. E bora. Se cair em algum número que tá vermelho, eu já ganhei o dobro, moleque. Eu vou ganhar o dobro. Ó, tá indo. E lembrando que é ao vivo, tá, galera? Ó, ó. E 1, 2, 3 e... Pô, moleque! Vermelho, moleque! Lembrando que é ao vivo. Não é um negócio regravado, não. É ao vivo. Inclusive, a pessoa ali, ó. A mulher aqui, ó. Tá falando. Bazinho, bazinho, tá mesmo? Olha lá. Chama! Ela fala até com o chat, tá ligado? Então, é ao vivaço. Ó, agora eu vou jogar aqui, ó. 2.500. Vou jogar uma moeda no preto. Outra moeda. 5.000 reais. Eu joguei na área no preto. E eu vou jogar aqui, ó. De 5, no 14, no 16, 19, 23. Bora. É 5 reais mesmo. Não dá nada. Bom, começou. Então, tá aí, mano. Tá ao vivaço. Foi que eu joguei algumas moedas de 5 reais ali. Mas joguei 5.000 reais no black, tá ligado? Então, se cair ali a bolinha em qualquer número preto... Ô, moleque! Mano, então, de 5.000 que eu coloquei, ganhei aqui, ó. 10.000 reais. Né? Eu tô aprendendo a jogar essa roleta. Tem várias formas de jogar. Então, lembrando. Jogue com consciência. Um dinheiro que não vai fazer falta pra você, pelo amor de Deus. Tá bom? E tomara que você tenha muita sorte. Lembrando que é para maior de 18 anos a Blaze e tal. Maior de 18 anos. E você usando o meu cupom, na hora do cadastro, você pode ganhar até 5.000 reais de bônus, tá ligado? Pra você começar ali a aprender e ver qual modo você sai melhor. E é assim no site aqui, ó. Você vem aqui, ó. É muito fácil pra depositar também, ó. Vem depositar. Tem o modo Pix, PicPay, transferência bancária. E pra retirar a mesma coisa, tá bom? Jogue com consciência. Tamo junto, Blaze. E bora agora voltar pro vídeo. Prontinho, galera. Então, por favor, todo mundo. Para a van. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai, gente. Mano, vamos mitar, vamos mitar. Vamos, vamos, vamos. Vai, Bruno. Que popote? Tá malhando? Ó, tamo dentro dos praga do nada. Tô vendo. Eu vou pedalando, mano. Essa aqui é uma bike de Don't Hill, uma Viggin. Ela vale em torno aí de uns 2 mil reais. E, mano, é uma bike bonita, né, mano? Linda. Imagina descendo um carro que essa bike é com. Bruno, o que vai acontecer? Porque ela é verde. Sim. Mas tem que esconder ela no verde, meu moleque. Boa. Bruno? Vamos camuflar ela. Agora, que moço? Vou tirar o lugar dela. Vamos bugar a mente deles. Agora, né, bugar a mente deles, ó. Isso. Vai que limpa. Ó, galera, tem uns matos aqui no meio do hospital. Meio que dá pra esconder. Mano, ô, aí, joga lá naquela moita. Joga lá no meio, assim, ó. Nossa. Já? Pode ser aqui mesmo. Isso aqui, lembra? Joga lá no meio. Beleza. Toma. Isso. Deixa eu passar por aqui. Tá. Não, 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 não. Ó, é o seguinte. Eu não vou mostrar pra vocês aí no canal onde eu vou esconder certo. Pra vocês ficarem na dúvida também. É, pra ficar na dúvida. Então só filma pra onde eu tô indo mais ou menos e é isso. Tá. Vai lá, filma de lá. Vai. Vou falar de longeão, assim, ó. Tchau, Renato. Não dá pra ver, velho. Mano do céu. O cara quer achar, vai ter que ser mito. Vamo lá. Vamo lá. Então, galera, como vai funcionar, mano? Quem achar a bike escondida é dele. Esse é o vídeo, tá ligado? Quem achar a bike é dele. Vambora, galera. Cerrar a uninha aqui. Ó, é o seguinte. Vou falar aqui as regras, tá bom? Não escondir em cima do telhado. Tá bom. Eu já ia subir. Nem na parte de fora do hospital. Está dentro do hospital. Porém, só vale achar a bike quem estiver filmando. Ah, achei a bike que você tá filmando. Não valeu. GoPro. Se você pegar um cara. Eu já tô preparado, pai. Isso aí, GoPro, celular. Tomem cuidado, o hospital tá bem molhado. Tá escurregadio, é perigoso. Tomem cuidado com as meninas também, pelo amor de Deus. E vamos pro praça, que a menina já volta. Vai, ó, vou preparar. Calma. Calma. Vem pra cá. Ó, segurei. Ó, quem me atropelar, já vou logo dar um bicutão, hein? Em três, quatro, dois, um, vai. Tireita! Mentira! Tireita! Tireita! Tireita. 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 Ui, acho que vou. Mano vou lá puteund. Todo mundo se mora. Mano, eu acho que essa bike vai vir. É muito ruim. É muito ruim. Biscicleta. Se eu fosse uma bicicleta, onde eu estaria? Eu vou por aqui, por aqui. Não deve tá tão difícil. Duro que tem muito quarto, velho. Hã? Tem muito quarto. Tipo, cê tem que olhar em todos. Fraga. Deixa eu olhar aqui, aqui nada. Biscicleta. Cadê essa bicicleta? Mostra pra você que eu caio. Bora, rapaziada. Vamos achar essa bike. Mano, se eu achar, eu tô feio, rapaziada. Mano, pode achar. Vamos achar essa bike. Que moleque, que doido. Vamos procurar. Bem procuradinho. Vamos achar essa bicicletinha. A Raio Verde acerta bem que ele tá aqui na cama. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. Amor. Oi. Já entra pra cá. O que? O que foi? Pode entrar pra cá que eu vou até no fim. Tá. Pode entrar aí já. Eu tô achando que tá pra cá, hein. Mas também por aqui. Deixa eu ver se tem como passar por aqui. Não tem como. Nossa, se tiver pra cá, hein. Vai cá, pra cá. Corredor tão grande. Mano, vamos em busca da bicicleta perdida. Rapaz do céu, se eu achar esse trem aqui lá... Vem, Gu. Vem, Gu. Vem, Gu. Viado. Ué, mas não dá pra ver nada aqui? Vai ser viado, viado. Vou atrás do Renan, porque o Renan sabe achar as coisas. Ó, até agora ninguém achou, hein. Vamos ficar aqui no meio pra ver quem pode achar, moleque. Que bom sonho. Dura que o hospital é muito grande. Às vezes vocês têm ideia de onde eu escondi. Mas, mano, ele tem muitas salas, é muito grande. Então é difícil achar, mano. Vai embora. Vamos esperar. Epa. Olhando aqui. Olhando aqui, rapaziada. Isso aqui é um labirinto, mano. Nada aqui. Mano, se eu fosse eu, eu esconderia essa bicicleta no mato. Por quê? Porque não dá pra ver. Entendeu? Ó. Se tiver mato quebrado, fui aqui, ó. Nossa. Não tá aqui. Manda a comida. Não, não sei. Não, não sei. É, tá numa salinha dessa, né? Nossa, eu tinha seguido pelos rastros de bicicleta no chão, porque... Ah, não sei como. Mano, se eu encontrá-la aqui, eu vou clascar o bico. Clascar o bico mesmo. Porque eu nunca ganhei um Altaic, mano. Olhando corredor por corredor, que vai aqui. Cadê a sua bicicleta? Eu tô achando que ela vai tá aqui na parte de cima. Vai, TECO, caralho. Tô tentando. Bicicleta verde. Pode ter cobra. Perigoso. Perte a surpresa. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Caraca, mano, tá muito difícil. Difícil mesmo. Deixa eu ver se daqui dá pra ver alguma coisa. Nada. Mano, se eu entrar numa portinha dessa, ela estiver aqui, eu casco. Rapaziada, não tá aqui, não tem marca de pneu, não tem nada, nem de passos. Ai, que susto. Não tem marca... Eu tinha visto um rato da bike. Nossa, tem gente dentro do meio da terra. Mano, vocês esconderam isso aqui pra cá. Vai na pneu, né? Fica muito sem dúvida. Ah, mano. Qual que é a chance de eu achar a bicicleta? Fica muito bem. O que é isso, cara? É muito feio, mano. Valeu bro, eu vim Mano do céu, cadê essa bicicleta E aí Aqui é só um lugar Espera aí Está escorregando muito Está escorregando muito Bora, bora Aqui é o corredor que eu fiquei, tá ligado? No ar, então eu estou confiante que vai ter alguma coisa aqui Mas também estou confiante que não vai ter Então é um jogo de bico, tá ligado? Muito de bico Rapaziada, na moral, eu vi um raço de bicicleta aqui Eu vi um raço de bicicleta aqui Sem mancada Sem mancada, rapaziada E aí E aí E aí J-Mo 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 Que susto, viado. Viado que é. Que susto, mano. Ah, moleque. Ah, mano. Enganei vocês, seus idiotas. Ai, que difícil. Caramba, onde que ele escondeu essa bicicleta? Mano, foda que é muito corte. Qual que é a chance? Nossa, rapaziada, deu uma cara na teia do aranha. Ui, mano, dá medo, né? Não, 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 não. Não acho que esteja lá embaixo. Nada aqui. Vamos pra próxima. Vamos pro próximo lugar. Bora, 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 bora. Deixa eu ver nesse último quartinho aqui. Não. Aqui. Também não. Nada, nada. Nada mesmo, molecada. Tá muito bem escondida. Tá muito bem escondida. Já olhou tudo ali pra trás? Cuidado essa bicicleta, né? Ela não é tão grande assim, mano. Ela não é tão grande assim, mano. Ah, ele falou que tá cheio de água. Ah, tá cheio de água, né? Achei! Ah, não acredito! Ih, acharam! Desgraçados! Acharam. Acharam, acharam. Tá pra lá embaixo. Acharam lá, parece. Alguém achou. Acharam, mano. Merda. Acharo! Achei! Acharo! Achei! Fechou! Ah, moleque! Largo! Ele soltou, ele soltou, ele soltou! Onde tá, Martão? Ali no mato. Gravou pelo menos? Gravei, papai. Galera, quem estava aqui no meio do mato, a bike é verde, gente. Como assim? Viador, ali um monte aqui, viador. Aqui em cima. Achei! Vai correr, eu acho. Achoso. Vamos lá pra fora. Márcio, já vai pedalando sua bike nova, meu amigo. Grau, grau. Vamos lá. Vamos lá. Tá ferrando o bucho, Márcio. Tá ferrando nada. Entendi o bucho. Descobre da bike nova. Mano, parabéns. Obrigado. Todo mundo foi pro escorredor, legal. Quem diria que tá me escondendo no mato? Eu também escondendo no mato, mas eu não vi. Você não viu? Não vi. Como que você achou? Fala aí pra galera aí. Márcio, falejou? Pera aí. Eu falejei, eu falejei. Senti o cheiro da graxa. Não, eu tava indo, aí eu peguei. Todo mundo tava no escorredor, eu falei. Ele escondeu dentro de algum banheiro. Aí fui olhando no banheiro. Olhei no banheiro, olhei lá embaixo e vi o mato deitado. Falei, vou pular lá. Pulei lá, vi a roda preta. Falei, só vou falar o campeonato da mão. Agora, gente, eu quero que eu tô falando junto. Doação! 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 Eu vou do ela pra minha filha, que não tem. Aí, um mil ter! Um mil ter! Um mil ter! Eu vou do ela pra minha filha. Que merda da bicicleta! Chegou agora? Doachou, meu? Doa que eu achei! Caramba! Agora é o seguinte. Se eu achar a próxima, eu vou doar. Nossa! Vou doar a próxima também. Vai ter um outro vídeo, galera. De outra bike, tá? Outra bike. Então, em breve no canal vai ter. Então é isso, mano. Eu quero ver se vocês... Se vocês aí do canal curtiram, tá ligado? Mano, vocês acharam da hora o vídeo. Né, mano? Mano, os quantos condimentos estão abandonados. Quem diria, tá ligado? Parabéns ao Marção. Realmente, a galera pode até achar que o vídeo é combinado. Mano, não é, mano. Não é, não tem como. Legal. Todo mundo tem chance e a mesma chance de achar. Só que tem que dar sorte, mano. De um ir pra esquerda, o outro pra direita. Você fala assim que eu passei pela bicicleta e me falaram. Sério? Mas é o Thiago. Ele foi no mato. Não, eu fui no mato. Ele vai estar no mato. Ela é verde, vai estar camuflada e eu entrei no mato. Não tem como uma cobra e nada de achar bicicleta. Caramba, mano. Caramba. É nóis. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto